Aqui ó, ração, molhada aí ó, tá vendo? Virou aquela papazinha, mostra aí Coringa, aí ó, virou uma papazinha, vou jogar aí pra poder juntar as gumatãs, parece assim que vai juntar a gumatãs com pressão aí, ah vai né? Nossa senhora, vai mesmo tá? Vai? Ó Coringa, olha, menino, olha só, é massa demais moço, olha Júlio, segura aqui pra mim, por favor, olha lá Rodrigo, olha bonito cara, olha lá, gumatã lá, gumatã, pegou a gumatã cara, nossa, ok, pegou aqui, ah não, na linha, passou, olha velho, bonito demais, Olha galera, gumatã, eita trem, embolou na linha, a gente vê se eu consigo tirar, saiu não, saiu? Não, 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 pode tirar, tô com medo de escapulir, agora, aí garota, olha o gumatã galera, uma canzona bonita, calma garota, aí ó, Coringa é o cara mesmo hein, solta aqui, olha, deixa, pega o moqueca, pega o moqueca, bota ela aqui então, deixa ela vir aqui, aonde? Aí Coringa mandou separar pra moqueca gente, ixi, ia separar alguma coisa né, grumatã, grande, não dá pra ver não, pegou gente, pequeno, não sei se parece gumatã, parece, é gumatã, nossa, grumatã no salame? Olha lá, tá vendo isso? Não viu isso? Ele também não dá um. É um tambaqui, bô. Tambaqui? Ah, tambaqui. Tambaqui. É mesmo, um pacu, olha, bonito hein. Bonitão, rapaz gente, olha, deve ter uns dois quilos aqui, não, um quilo e meio né? Ah, deve, deve. Aí galera, pra cozinha. Viu, tem que forçar ele vir pra cá, não traz não. Não traz não. E tem uns grandes aqui gente. Ixi Maria. Pegar aqui que esse aqui, rapaz o bichinho igual piranha né? Uhum. Olha pra você ver o jeito dele. Olha a boca. Se tem? Olha só. Igual dente de cachorro. Você é doido. Olha o galho ali. Pode soltar. Vou pegar um. Vai. Fazer o filho dele? Você que sabe. Agora? Ah, esse aqui não é um como desse aqui. É. Esse aqui é difícil pegar aí. Tem pouco. Se tiver aí sem. Bota onde? Bota ele lá assim. E aí ó. Bonito hein. Será que vem? Outra galera. Grande. Tá vendo lá. Bonitinha, velho. Rapaz. Quer que eu gira linha? É. Tira essa linha aí. Nossa. É. É tabaquinho. Tabaquinho? Outro lado é tabaquinho. Puxa aqui. Nossa. Tem gravato. Rapaz, o outro gente. Maior que o outro será? Esse aqui acho que é. Ah, no mesmo tamanho. Olha só. Maior que o outro, hein? Maior. Maior. Maior, pô. Isso aqui dá uns dois quilos. Rapaz, você só foi chegar. Fiquei aqui um tempão, cara. Olha, cara. Que seca. Uhum. Bonito, galera. Olha. Show de bola, hein? Olha que lugar também, cara. Não tem como não pegar, não? Você tá doido. Cadê o outro? Ah, você tirou. Tirei. Essa ali não poca, não, rapaz. Eu quero pocar. Gramado. Rapaz, bicho tem um dente duro. Olha só. Mordendo mesmo. Olha só. Não pega no dedo, hein? Olha só. Credo. Você é doido. Você é pior piranha, rapaz. Vai levar também? Vamos deixar aqui. Rapaz, aqui tem, tá? Rapaz, só foi você chegar, velho. Hoje não é meu dia mesmo, não. Tem dia que eu não pego nada. Ultimamente, pescando com você, eu não tô pegando nada mesmo, não. Aí, galera. Tudo saudável. Aí, ó. Vamos limpar os peixinhos agora, hein? Já tem... Já tem... Cheio de escama aqui, já, ó. Já virou um tratador aqui, já. Aí, ó. Tambaquizinho aí, ó. Olha só. Pegamos. Tambaqui. A gruma. Eita. Só o tambaqui. Vamos botar aqui em cima, não. Vamos sacrificar ele primeiro, pra depois limpar, ó. Aqui tem outro grumatã aqui, ó. Olha só. Fazer um filézão desse aqui, hein? Nunca comi filé de grumatã? Vamos ver se a gente... Deve ficar bom, né? Ah, deve ficar bom demais. Vamos botar aqui dentro, aqui. Ó. E vamos fazer o filé aí, gente. Já mostrei várias vezes como é que faz filé. É só cortar aqui. Tira a escama. E... Fica bom. Beleza? Aí, ó. Vai acompanhar a gente aí que eu vou fazer o filé aí e mostrar pra vocês aí o tanto que deu. Tem mais ou menos aí uns 5kg de peixe aqui. Vamos fazer o filé aí e fritar. Pra gente almoçar. Que hora aí? Mostra aí. Na tela ainda pra gente. Que hora é? 11 e 11. 11 e 11. Tá na hora já. Acompanha a gente aí, ó. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixa o like e ativa as notificações aí. Beleza, gente? Bora lá. Galera, o filé tá pronto. Ó. Os filézão retados, ó. Pra nós almoçar aqui hoje. Tá ligado? O fogo logo tá esquentando, né? Esquentando a banha. Vou temperar aqui agora. Nossos filé. Esse aqui é de grumatã, gente, ó. Olha a diferença. Amarelinho, né, Rodrigo? E grumatã. Aham. Grumatã é amarelinho. É amarelinho. Therese, acho que pode fritar inteiro assim, não pode? Pode, né? Fitar inteiro assim. Vou jogar tudo aqui que eu vou misturar. Ó. Isso. Aí, ó. Deixa eu misturar esse alho aqui. Socadinho já, ó. Olha o sal. Vai ficar uma delícia. Pronto. Aí, galera. Vou temperar aqui, botar na banha. Pra gente saborear aí. Tem um arrozinho ali que o Coringa deu pra nós. Tá bom, né, Dérsia? Acho que tá bom, né? Galera, o Júlio não tá aqui. Pra saborear mais nós, que ele foi trabalhar mais o Coringa. Vou buscar as cargas de maracujá. Olha. Olha só que luxo. Cê tá é duro. Só sobrou pra mim. Pra mim dá essa. Né? Tem problema? Tem. Nada. Filé de grumatã e tambaqui aqui, gente. Mas então é feito só nós dois com esse monte de peixe aí, ó. Olha só, gente. É essa. Vamos comer. Bora. Lá pra dentro. Tum. O limãozinho tá aí, ó. Ua. Deixa eu cortar. Vou pegar esse maiorzão aqui. Da plantação do Daércio lá, ó. Isso aí. Olha só aquele limão bonito, gente, ó. Sem caroça ainda, ó. Que o Daércio plantou. Vamos comer. Olha essa espiração aqui. Deixa eu ir saborear logo. Olha. Chega lá. É massa. Olha. Nossa. Rapaz. Crocante. Delicioso. Excelente. Olha só. Tem um arrozinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Coringa separou pra nós. Pra nós comer com filé. aqui, ó. Ah, menino. Olha que luxo, gente. Tá preparado, Daércio? Ô. Vai encher o bucho? Claro que tô. Hora boa de almoçar agora. Agora é boa mesmo. Aí, ó. Quase peguei tudo. É isso aí, gente. Nós vamos almoçar aqui. Comer. Tabaquinho, gente, que ele capturamos aí, ó. Olha. Nossa. Ó. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Beleza? Link do canal Daércio na descrição aí, ó. Daércio Bergamini. Não é não, Daércio? Isso aí. Fala aí, Daércio. Isso aí, galera. Vai lá. Fazer uma visitinha lá no meu canal, ó. Ó. Sim. O link vai tá aí na descrição aí. Beleza, galera? Show! E até o próximo vídeo. Fui!